Júlio, relaxa. Bora, bora, Couto, rápido. Tem pressão, tem pressão. Eu vou de primeiro. Não, não, é só o Couto. Pode ir? Vai. Um, dois, três e já. Deu muito tiro. Foi um tiro. Raja-dão, raja-dão. Foi um tiro. 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 Acho que eu sou Zezig que vai acertar. Vai. 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 Já. Vai. Vai. Ah, parecia que estava até chutado. Jogou, jogou. Pode ir? Vai. Não, não, é só o Couto. Pode ir? Vai. Pô, um tiro, pô. Pô, um tiro. É que na minha visão foi Mas na dele foi um tiro só Pega 30 metros pro Jamelão aí Na minha tela foi mais de um tiro Mas na dele foi um só Eu sei que é pra guerra e tal, mas 30 não vai pra guerra